E aí, Marcelo, qual a importância desse trabalho hoje, movimentação com bola aí? É um trabalho importante, né, para o pessoal que não vem jogando aí, é adquirir o ritmo de jogo, né, depois de uma pré-temporada boa como a gente fez aí. É normal que esse início de temporada os jogadores sintam um pouco, então sempre que tem esses trabalhos em conjunto aí, é bom para o pessoal ir adquirindo esse ritmo de jogo e tenho certeza que tem sido muito importante. Ontem tu fez sua estreia, né, foram poucos minutos em campo, mas deu para a torcida ver já a qualidade do Marcelo, né, teve um potente participação ali, evitando gol até mesmo, né, como é que tu sentiu ontem? É sempre bom estrear com uma vitória, né, mas infelizmente ontem não foi possível, né, mas acho que a torcida que compareceu, que assistiu em casa, viu uma equipe bem aguerrida, né, tentando durante todo o jogo o gol. Infelizmente tem jogos que a bola não entra e nesse jogo foi uma dessas partidas, mas eu tenho certeza que já para as próximas partidas a torcida vai ver um Inter bem diferente e já na próxima partida buscando a vitória. Como é que está o Marcelo Cordeiro bem adaptado ao grupo, como é que foi a pré-temporada lá? Chegou no meio da pré-temporada, mas deu para ajudar a se adaptar com o grupo? Ah, com certeza, né, um grupo muito bom, um grupo vencedor, né, sempre que a gente chega num grupo vencedor assim a gente é sempre bem recebido. Graças a Deus o entrosamento foi muito bom, me acolheram muito bem e a cada dia que passo tenho certeza que o entrosamento vai ser melhor. E a primeira atividade com bola aí, como é que foi o entrosamento pessoal? Ah, o entrosamento ele vai pegando com o tempo, né, mas foi muito bom o trabalho de hoje, meu primeiro trabalho com bola, então está faltando um pouquinho de ritmo ainda, né, mas isso daí com o tempo nós vamos adquirindo, mas o treino foi muito bom, já dá para ver que o time é muito qualificado, né, espero dar um bom trabalho para o Internacional. Como é que foi que o pessoal te recebeu aí? Me receberam muito bem, cara, muito bem mesmo, todo mundo me recebeu muito bem, me desejou boa sorte e eu vim para somar para o grupo, né, para ser muito importante para o grupo do Inter. Você assistiu ao jogo ontem? Assisti, assisti, o time jogou bem, né, só que como é o primeiro jogo depois da temporada, fica difícil mesmo, né, fora de ritmo, mas o time perdeu várias oportunidades, o gol criou muitas, né, e para mim deveria ter saído com resultado positivo. E você sentiu um pouquinho do clima do BH Rio ali, te imaginou jogando, como é que foi? Na entrada até me arrepiou, acho que eu nunca tinha visto coisa igual, a torcida do Inter é muito fanática, né, que apoia o jogo inteiro, eu não vejo a hora de estar dentro do jogo, a alegria para a torcida.